A nossa equipa deslocou-se até a província do Bago Vermelho, Guija. Em busca de quadros dominante, com distinção académica e profissional, como é óbvio, no serviço de investigação criminal. Lino Francisco Santos da Silva, um jovem solteiro com pouco mais de 40 anitos e é subinspetor de investigação criminal. O seu bilhete de identidade diz que nasceu a 24 de novembro de 1976, na província do Guija. Com seis anitos, o nosso escolhido entrava para o ensino primário, que concluiu com êxito e, na sequência, foi para a escola preparatória 11 de novembro, para dar sequência ao ensino secundário que finalizou em 1997. No ensino pré-universitário, Lino brilhou na opção de ciências exatas, mas parece que o sonho era mesmo ser um bom falador do português. Foi assim que, a 7 de outubro de 2015, no Instituto Superior de Ciências de Educação, ICHED, obteve o grau de licenciado, com a média de 18 valores em língua que, para muitos em Angola, é a materna, no caso, o português. Na luta pelo primeiro emprego, a sorte bateu-lhe a porta e, em 1997, com 21 anos, ingressava nas fileiras do Mininto. Após a sua recruta, o nosso destemido, em 2008, no município do Songo, sofre um aparatoso acidente de viação e é evacuado de emergência para Luanda. Não obstante a isso, um ano depois, regressa à terra natal como especialista de um serviço de setor, hoje, inteligência policial. A 25 de agosto de 2010, com dedicação e esforço, é graduado a terceiro subchefe, por intermédio de um concurso interno. E, por demonstrar capacidade imensurável, foi promovido ao grau de subinspetor de investigação criminal, após ter participado no curso de oficiais subalternos, no Instituto Médio de Ciências Policiais, comandante Santana André Pitra Petroff, em Benguela. De regresso às terras do café, o oficial foi indicado como chefe do grupo operativo. Aos 25 de abril de 2017, para o despacho do comissário Simão Leitão Ribeiro, então delegado provincial do UIS, o oficial seria indicado a chefe do departamento das operações do SIC naquela circunscrição de Angola. Em termos de formação policial, é perito de campo em criminalística e informática forense, tendo participado do 23º curso de Técnica e Tática de Investigação Criminal e capacitou-se em matérias tendentes à salvaguarda dos interesses do Estado. O nosso prestigiado é, nos dias de hoje, o chefe do departamento de operações da Direção Provincial do Serviço de Investigação Criminal do UIS. Este é, senhoras e senhores, mais um contemplado na rubrica Perfil Com, numa iniciativa do GCI Minintel, que, deuravante, vai tornar o seu perfil num bem de consumo interno e externo, através das nossas páginas no YouTube, Instagram, Facebook e que, deuravante, vai tornar o seu perfil num bem de consumo interno e externo e externo e externo e externo.